11 de maio de 2022, guarnição do GAP, juntamente com a guarnição de área, recebeu informação de um furto de gado aqui na região do Cupi, em próxima Vila Rica. Com as informações, deslocamos nas mediações e conseguimos localizar as cabeças de gado que foram furtadas, três cidadãos presos, também na residência de um dos acusados, foram localizadas duas espingardas e um revólver calibre .38. Grupo de Apoio da Polícia Militar de Vila Rica, servindo e protegendo. Confie na Polícia Militar. Apoio da Polícia Militar